A quadra de defesa, vai buscando os espaços, início de jogo, o Vini que tá com ela. Já abre na ala direita, a bola que chega na quadra de ataque, olha o Vini! Gol do Atlântico! No beabá do futsal, na troca de passes rapidíssimas, o Vini fechou no segundo passe, conferiu, você confere. Olha o passe cruzado, como vem o Vini, fechando no segundo poste, se joga e faz o gol. Tem muito tempo pra bola rolar, mas o Atlântico inaugura o marcador fora de casa. Um golaço do Atlântico, né, o trabalho de pé em pé, o Silva acha essa bola lá no fundo, ali o Vini acompanhando no segundo pau, só empurra, né, muito bom o gol. Aí a cobrança vem, o arreco-chute de longe! Gol! Gol de Nonglas! Para o Marreco! Pra readquirir o ânimo no jogo, uma pancadaça até que tentou o goleiro Lelmo, mas veio forte, veio firme. E veja aí, ó, total mérito pra bomba do Nonglas, deixando tudo igual. Um a um no jogo agora, olha o Marreco vivo! É, se o Marreco tomou um gol com 40 segundos, ter feito algo mais, mas não tira o mérito do Douglas que acertou um chutaço. E olha aí a virada! Gol! Gol de Ceará para o Marreco! O Marreco volta demais! O Marreco volta com tudo! Aí o passe que saiu da quadra de defesa, reveja a jogada, adivinha? Olha o Douglas aparecendo, o Ceará saiu bem, recebeu, virou, fez a finta no goleiro e bateu pro fundo da rede! Virada do Marreco, o Marreco volta demais! O Marreco está com tudo no jogo! Uma recuperação de bola, ó, que bola do Douglas, ó. A defesa perde um pouquinho ali o Ceará, o Ceará com tranquilidade, traz a bola pra sua perna esquerda. E vira o jogo em 53 segundos, né, tomou um gol com 20 e virou o jogo em 53 segundos a equipe do Marreco. Temos um jogo, hein? É, meu amigo! E de novo, né, um destaque pra capacidade do Ceará de sair bem da marcação, de ir pra quadra ofensiva. E porra, rapaz! Vivendo e aprendendo. Olha o toque no meio! Gol contra! Gol do Marreco! Gol do Marreco! Gol contra de Sinésio, camisa de número 15 do Atlântico! Óbvio que ele estava ali pra tentar o corte! Olha só a feição do Léo! Tiro veio rasante! Ó o Sinésio! Acabou pegando na pontinha! Ali, colocou pra dentro da rede! Não tem conversa, o Marreco amplia sua vantagem! É, meu amigo! Três para o Arreco, um para o Atlântico! Sinésio se lamenta! Léo voou! Ganhou, tá? Bola rolada curtinha! O chute pegou na trave! Na sequência, gol! Gol! Onde Linhares para o Marreco! Veja a cobrança curtinha, característica do futsal! E o Linhares fez aquele gato e foi pro segundo poste! Esperou! Aí ela veio, me chuta e faz! Faz o quarto da equipe do Marreco! O Marreco amplia sua vantagem! Aí no detalhe, a visão do goleiro Léo! E foi uma bomba que veio antes, com o Ceará explodiu na trave! E ficou fácil! Só cutucou pro fundo da rede, Linhares! É, o Ceará fez toda a movimentação, né? Veio rodada, o que a gente fala! Até vem bater a bola aqui no primeiro pau! A bola explodiu, né? E ficou fácil ali pro Linhares só empurrar! 4x1 pro Marreco! Num grandíssimo segundo tempo! Principalmente da equipe do Marreco! Gessé, no centro de quadra! Leva para a equipe do Atlântico! Rolou! A tentativa de passe rápido não deu certo! O canhoto! O golaço! Gool! O laço de canhoto é do Marreco! Desse jogador que começou no banco, foi entrando e ganhando cada vez mais espaço nesse time do Marreco durante a partida! E é premiado com esse golaço! Aproveitou o erro de passe! E aí, jogador bom, jogador rápido, com extrema habilidade! Faz essa pintura, o quinto do Marreco! Que batida de qualidade do canhoto, né? Como a gente já falou aqui antes, o canhoto é muito bom jogador, é um dos armadores dessa equipe! A bola passa sempre no pé dele, o Dieguinho vai dar uma travada na bola para meter a bola na paralela! Mas não saiu tanto do jeito que ele queria, aí o canhoto dominou! Colocou a bola para frente, esteve todo o tempo para ajeitar o corpo! E a batida perfeita por cima do gol! O quinto do Marreco! Impressionante! E ó, você que pegou o jogo na etapa final! Silva! Kleber! Vai na habilidade! Chama para avançar a marcação! Toca com Silva! Lindo breque! Clareou! Bateu! Golaço! Gol! Gol! Gol do Atlântico! Num verdadeiro manual do futsal! Troca de passes! Veja aí! Olha que lance! Que breque! Que linda! Finta na marcação! E o Silva mandando para o furo da rede! Diminui o Atlântico! Futsal é maravilhoso por isso! Que gol do camisa 8 do Atlântico! Chegou lá! Passa o Raoni! Olha lá! O Kleber vem! O Kappa vem para fechar o meio! Aí chega atrasado! Aí o Silva traz a bola para a sua perna canhota! Boa! O Silva que é um excelente finalizador! Inclusive estava no nosso destaque aqui no início da transmissão! Um golaço cruzado ali sem chance para o Melão! 5 a 2! Olha! Se colocar mais um golzinho aí o jogo pega mais fogo ainda! Impressionante! Jogou bem na bola! Olha aí o chute de longe do Barbosinha! Gol! Gol! Gol do Atlântico! Barbosinha dominou e ajeitou! Ficou de frente! Aí aquele chute rasante que vem fortíssimo sem chance de defesa! Diminui o Atlântico restando 50 segundos! E o mais importante desse gol aí é o Barbosinha aparecer entre as linhas! Falta muito isso em algum momento!